Se nós estamos na Bahia de Todos os Santos, nada mais natural que a gente encontre aqui no Camarote da Contigo uma das ialorixais mais importantes da Bahia, a mãe Carmen, que é a herdeira de mãe Cleusa, que é a herdeira de mãe menina do Cantuá. Muita responsabilidade. Com certeza. E como é que a senhora conseguiu conciliar trabalho e estar aqui junto, podendo assistir um pouquinho o carnaval? Porque o trabalho do carnaval, além de uma distração, é um trabalho, é uma responsabilidade que todos nós da religião temos para que dê tudo certo, para que seja uma festa de brincadeira, de alegria e de felicidade para todos que vêm. Agora me conte um segredo, quantos artistas e quais, se a senhora puder contar, a senhora abençoou para esse carnaval? Oh, esse segredo eu não posso contar. Todos que foram lá. Umzinho. A Daniela a gente sabe que sim, porque a Daniela já revelou para a revista Contigo, fez um especial, mostrando todo o respeito que ela tem ao terreiro. Mais umzinho. Ah, quase todos. Quase todos, gente. Quase todos. Todo mundo passa aqui no Trio Elétrico e pede a bênção, faz uma saudação para ela. E a senhora está gostando de ver o carnaval de pé? Eu gosto. Gosto muito do carnaval. Todo solteiro apolitano gosta do carnaval. O que a senhora deseja para todo mundo nesse carnaval? Acima de tudo, que brinquem muito com paz, com respeito e que lucrem ao máximo, que é uma festa para todos, de felicidade, de alegria e de paz. E aí E aí E aí